A mídia, por exemplo, tem projetado aí que a mulher tem que ser magra, que a mulher tem que ser perfeita, que a mulher tem que ser bela para ela poder aparecer bem socialmente. E, na verdade, é pensar que a maior beleza é a da sua própria essência. É olhar para si mesma, cultivar sua fé, cultivar sua espiritualidade, cultivar seus sonhos e acreditar que 8 de março se reproduz no dia a dia, no ano inteiro. Apesar de várias conquistas, sabemos que a mulher ainda tem muito o que lutar, mas eu acho que já teve uma conquista muito importante de votar, de ser votada. E hoje nós encontramos mulheres em vários espaços de poder. Com isso, a mulher não vai parar. Ela deve continuar a lutar e buscar os direitos iguais, a equidade, essa equidade de gênero, a igualdade entre homens e mulheres, que é uma luta constante, todo dia, que temos em nossas vidas, em nossos compromissos, em nosso trabalho, em nossas vidas.